Boa tarde, pessoal do site William Tardelli, bem como também os microfones da Rádio Cidade Araxá noventa e quatro vírgula cinco FM. Estamos aqui em primeira mão com o procurador do município, Rick Paranhos, né? Que vai tá falando pra gente sobre agora, né? Domingo termina aí o decreto municipal aí das restrições, né? Do da covid-dezenove em nossa cidade, uma flexibilização e agora terminou a reunião aqui na prefeitura de Araxá, são exatamente aí meio-dia e meio nesse exato momento e a gente tá trazendo em primeira mão pra vocês aqui o que de fato vai mudar a partir do domingo aqui em nossa cidade, Rick Paranhos, boa tarde. Boa tarde, boa tarde Tardelli, todos aí da Rádio Cidade, também do seu canal específico, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui esclarecendo essas questões. Se você me permite, até no finalzinho da reunião, porque realmente o decreto termina a vigência dele, o atual, no domingo, então essas regras passariam a valer de domingo adiante, né? Só que no finzinho aqui da reunião, o prefeito resolveu fazer um combinado com o pessoal dos bares, então virou a meia-noite de hoje, já fica valendo então o novo decreto, então nós antecipamos, já passa a valer então a partir da meia-noite de hoje, já tem a vigência desse novo decreto. É sábado então? Já pode, já tá dentro das normas do novo decreto. E a grande novidade nessa questão, Tardelli, na verdade são tantas, mas são várias, mas tem uma aqui que é o protocolo sanitário para alimentos e bebidas de araxá. Nós criamos um protocolo específico para esse setor de bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e tal. Por quê? Porque eles precisam funcionar de uma maneira diferente, de uma maneira que dê condições para eles não terem o comércio inviabilizado, economicamente falando, e condições das pessoas poderem consumir os produtos que eles ofertam. Então nós demos condições do menor barzinho, aquele chamado boteco, lá do bairro, que atende cinco pessoas, seis, sete pessoas, até o maior comerciante que tem capacidade dentro das normas em períodos não pandêmicos, de até 500 pessoas. Então nós criamos uma regra, criamos um protocolo, eles vão poder funcionar, por exemplo, aqueles que têm capacidade de terem mesas. Então, pela regra do Estado, seria uma pessoa a cada dez metros quadrados. Agora, o nosso não, é. A cada dez metros quadrados, uma mesa com quatro pessoas. A cada dezesseis metros quadrados, uma mesa com seis pessoas. Não pode mais do que seis pessoas. Ah, eu tenho oito. Não tem jeito. Então você vai sentar quatro numa mesa de quatro pessoas e quatro em outra mesa de quatro pessoas. Ah, eu posso unir? Não pode. Então, o grande avanço foi isso. O que nós vamos fazer? Ah, nós vamos interditar quem não está funcionando? Não. O protocolo, ele vai permitir, por exemplo, quem não tem alvará nenhum para funcionar, vai dar seis meses para ele regulamentar, criar o alvará dele, criar o protocolo sanitário da vigilância sanitária. Só que, inicialmente, nós vamos dar um protocolo para ele funcionar mediante as práticas de combate à covid. Ele vai fazer um compromisso de que ele vai seguir essas regras e ele vai poder funcionar, mesmo não tendo alvará. Ele vai ter um período de seis meses para se adequar. Então, nós não impedimos ele de trabalhar, ele vai ter condições. Então, isso vai servir para o churrasquinho, vai servir para o bar, vai servir para aquele bar que só tem balcão. Por quê? Porque nós estabelecemos que no balcão será o seguinte, a cada dois metros, uma pessoa. Ah, ele pode pôr a mesa na calçada? Pode. Desde que sejam a cada dez metros uma mesa, dez metros quadrados, uma mesa. Então, perfeito, a gente vai dar essa condição. E os grandes, que têm muitas mesas, nós vamos estabilizar dessa mesma forma o funcionamento e ele vai tirar da mesa que não pode ser ocupada, as cadeiras, para que as pessoas não sentem lá. Então, nós buscamos um compromisso deles que vão fazer dessa forma e aí nós regulamentamos a situação para os bares. Aí continua aquela questão. Agora, melhoramos, eles podiam funcionar até oito, agora já pode funcionar até dez. Depois desse horário, só por meio de delivery, não pode fazer a retirada no balcão, o distanciamento, máscara, álcool gel, não vai poder ir até o caixa fazer o pagamento, então o pagamento vai ter que ser na mesa, recebeu na mesa por cartão ou por dinheiro e da mesa a pessoa já sai, para evitar a fila no caixa. Então, resolvemos essa questão dos bares. As aulas vão poder voltar, na próxima segunda-feira já está autorizado o funcionamento das escolas privadas, as escolas públicas, elas voltam na segunda seguinte com o trabalho interno e na outra segunda, que seria do dia cinco, já com atendimento aos alunos. O mesmo vale para as escolas do terceiro setor, as que fazem o trabalho para o terceiro setor, as escolas estaduais no mesmo calendário do município e as federais vai ficar mediante o protocolo do governo federal estabelecido para elas poderem funcionar. Nós vamos continuar com outros funcionamentos de modo geral, então, por exemplo, está proibido o uso de piscina, não vai poder funcionar piscina nem em hotel, nem em condomínio, nem em associações, muito menos em clubes, só pode para efeitos de atividade. Então, o clube tem uma atividade de hidroginástica? Pode. De natação, se tiver raia? Pode. Não pode atividade de lazer, porque atividade de lazer, ela permite contato, a pessoa baixa a guarda e aí tem essa condição de gerar essa questão específica da contaminação. Parque do Cristo, nós vamos permitir a entrada no Parque do Cristo mediante senha. Pode entrar por qualquer uma das duas entradas, um quantitativo específico de pessoas para a prática esportiva, seja para a caminhada ou seja para a corrida. Ah, eu posso fazer um piquenique no Parque do Cristo? É tão bonito, tão bom? Por enquanto, não. Ah, eu posso levar meu filho para o parquinho, para usar o parquinho do Parque do Cristo? Por enquanto, não. Então, é para a prestação de idade também no Parque do Cristo. É, por quê? Porque senão a gente finda permitindo de novo a aglomeração e isso vai trazer uma certa dificuldade. Barreiro, da mesma forma, vai poder fazer a caminhada ou a corrida, mas nós teremos barreiras sanitárias e com a presença da guarda patrimonial lá e eventualmente com auxílio da Polícia Militar para não aglomerar e não ter bebida alcoólica no local, o pessoal se exaltando de forma a proliferar o contágio. E para o Barreiro, então, está liberado para fazer caminhada e tudo mais. Aquela parte ali de churrasquinhos, bares, não. Vamos poder funcionar, só que é o seguinte, mediante o funcionamento do protocolo sanitário. Essa questão do protocolo sanitário, como que essas pessoas podem estar se adequando a ela? Tem algum local específico que elas precisam? Então, nós vamos para o segundo passo agora. Foi estipulado o protocolo, então, a partir de agora, nós vamos chamar os grupos de pessoas para conversarem, representantes. A sala mineira do SEBRAE, junto com o município que foi inaugurada lá, nós vamos utilizar para dar treinamento gratuito, não vai ter que pagar nada para ter esse treinamento. Esses bares que já passarem e esses restaurantes que passarem por esse treinamento, eles vão ter um adesivo específico com o número deles, dizendo que eles têm as boas práticas de combate à Covid e um número que é para denúncia, para a gente poder ir identificando aqueles que já estão trabalhando corretamente. Quem não tiver esse selo vai ser convocado a vir participar desse treinamento para ter as condições de funcionar. Então, nós não estamos com o objetivo de punir ninguém, ninguém, mas sim de dar a qualificação necessária e principalmente o cuidado no combate à Covid para que ele possa colaborar com o município, porque ficou comprovado que os bares colaboram em muito. Não estou dizendo que são todos, gente, mas alguns fogem à regra e nós já tivemos a interdição de vários aí que vocês já conheceram, que ajudam a proliferar. Lembra, nós tivemos pico de 228 casos em um dia. O de hoje, 36, que é relativo ao dia de ontem. Então, o número, a descida foi significativa e nesse período que ficou fechado. Nesse período de 10 dias anteriores a esse. Do último decreto para esse, nós podemos falar em 20 dias. Foram 10 dias, depois mais 10. O ideal é 15 dias você já consegue medir. E nós medimos, olha aí, quase 10%, pouco mais de 10%, talvez 15%. Então, é isso que significa que o trabalho feito pelo município, pelo comitê, foi importante para ajudar no combate a isso tudo. E outras regras já estão colocadas, o decreto vai ser publicado hoje à tarde. Henrique, só finalizando com você, esse pessoal que ainda vai passar para o treinamento, as medidas já começam a valer a partir de amanhã, sábado. Como que fica a fiscalização para esse pessoal? Nós temos o grupo de fiscais estabelecidos pela vigilância sanitária. O município já está buscando contratar mais um efetivo para colocar junto a eles. E o município também está, via secretaria de governo, fazendo uma convocação para que as secretarias, cada uma delas, faça a sessão de um servidor para auxiliar. Então, nós devemos aumentar aí, talvez, perto do dobro de fiscais que nós temos hoje. E aí serão divididos em escalas para poder fazer uma cobertura maior da cidade. E aí e aí